Como é que se prepara para uma corrida de aventura? Cara, cada corrida de aventura é diferente da outra. Não existe uma sequência de modalidades, não existe uma distância padronizada também, por conta dos obstáculos naturais. O percurso realmente vai utilizar o rio disponível, os corpos de água, ou os percursos montanhosos, ou eventualmente a malha de trilhas, ou eventualmente vai colocar a gente para caminhar, para correr fora da trilha. Enfim, não existem duas provas iguais. Isso faz com que a gente precise aprender tudo novo de novo a cada prova. Não existe uma estratégia pronta, a gente precisa montar a estratégia desde o início para cada percurso. E aí a gente recebe as informações do percurso da organização com relação a... Aí começa a treinar especificamente para a prova. Exatamente. E aí são provas muito longas também. Como eu falei, podem chegar a mais de 800 quilômetros o percurso. Então, a gente não vai nunca igualar essa distância no treinamento. Mas, eventualmente, a gente treina a sessão ou o estágio mais longo. Por exemplo, se a gente tem a informação de que tem um trecho de corrida de 80 quilômetros, a gente vai tentar simular isso durante o treinamento. Mas a gente nunca vai conseguir simular a sequência certa, porque a gente nem conhece a sequência de modalidades. O mapa e o percurso só é revelado na linha de largada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.